Oi gente, hoje eu vou trazer aqui para o canal mais um vlog e hoje é mais um vlog de rotina Agora é de manhã, como vocês podem ver, tá meio escuro aqui, né? Vou tentar gravar alguma coisa que eu vou fazer aqui durante o dia mesmo e vou mostrar para vocês E agora meu esposo já saiu para trabalhar, eu já voltei a dormir, já acordei e estou aqui no cabelo duro Porque eu acabei de passar um pré-pull, deixa eu vir aqui para o quarto porque eu passar e nunca deixar eu falar Já passei o pré-pull no cabelo porque hoje é dia de cronograma capilar, né? Hoje é quarta-feira, eu vou soltar esse vídeo na quinta Então eu passei aqui pré-pull para fazer hidratação no cabelo hoje e resolvi começar um vlog agora para vocês Então agora eu vou trocar de roupa, vou começar a fazer as coisas aqui de casa mesmo, aí eu vou gravar para vocês Tchau! 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 Gente, como vocês devem imaginar Estou aqui agora com misturinha no cabelo Lavei já o cabelo com shampoo, tirei o pré-pull E apliquei agora a misturinha que eu estou fazendo Que é maisena, glicerina, mel e a máscara básica para o cabelo Hoje é a etapa de hidratação Para quem não está acompanhando, é vídeo que eu no Exame Capilar Está tendo aqui no canal toda quarta e sexta E ontem no caso teve e amanhã vai ter de novo Então eu estou aqui, hoje é quarta, estou fazendo a etapa de hidratação Que é a quinta etapa E agora eu vou esperar 30 minutos essa misturinha no meu cabelo E enquanto eu vou estar esperando essa misturinha agir por 30 minutos Eu vou editar vídeo, porque eu estou com dois vídeos aqui no celular Que são vídeos de desafio com a Lorena que eu gravei Eu editei um, postei, mas ainda tem dois para editar Eu preciso editar, postar no canal, apagar, para poder liberar espaço no meu telefone Senão não vai aguentar, que eu estou gravando o vlog hoje O cronograma capilar, a já me mora no celular Então agora eu não vou ficar gravando para vocês, porque não vai dar, né Eu vou estar editando o vídeo enquanto está agindo isso aqui Aí depois que eu for retirar a misturinha e for pentear Que eu vou tomar café, aí eu volto para mostrar para vocês Tchau 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 E esse vai ser meu café da manhã, gente Suco de limão e aqui é um bolo de milho Ou bolo de fubá, como vocês preferem falar Com um pedacinho de goiabado que eu fiz ontem E vou comer ele, eu amo E é isso que vai ser meu café Aí depois que eu vou fazer mais alguma coisa interessante Eu volto para mostrar para vocês Então, gente, acabei de chegar da rua O cabelo está quase seco Está muito macio e muito brilhoso Daqui a pouco eu vou mostrar ele totalmente seco, né Como que ele vai estar E fui comprar uns legumes que estavam faltando aqui em casa Comprei beterraba, inhame e batata Batata inglesa Porque eu tinha batata doce e aipinga em casa Então eu fui comprar mais alguns, né A cenoura está o preço absurdo, não comprei Comprei essas que eu falei com vocês Porque eu quero fazer uns legumes refugados E daqui a pouco, quando eu for fazer o almoço Eu mostro para vocês o que eu fiz, né De almoço E é isso Não sei se eu vou filmar fazendo desde o zero, não Porque eu quero assistir dois episódios do Big Brother Que eu estou atrasada Eu perdi o episódio de segunda-feira Do dia 21 E o episódio de ontem, dia 22 Eu também não assisti, fui dormir mais cedo Aí eu vou colocar aqui, né No aplicativo do Global Play E vou ir assistindo enquanto eu estou fazendo as coisas, né Que eu vou Colocar o almoço no fogo Lavar a louça Enquanto eu vou fazendo isso, eu vou assistindo E depois que o almoço estiver pronto Eu mostro para vocês Não vou gravar, não Eu vou gravar depois que eu vou fazer alguma outra coisa aqui em casa Então é isso Daqui a pouco eu volto Aqui está o almoço, gente Estou fazendo frango É coxa sobre coxa de galinha Eu vou deixar cozinhar aqui até secar essa água E ficar, tipo, dar uma frutadinha no fundo da panela Aqui arroz E aqui estou fazendo legumes Coloquei folha de louro, os temperinhos Tem batata Aí fim, que dependendo do lugar É macaxeira Ou mandioca, né Tem beterraba E inhame Olha, essa aguinha aqui Está cozinhando até essa água secar também Aí depois que estiver pronto Eu mostro para vocês E o feijão também Eu vou refogar quando estiver tudo pronto Então, gente Meu cabelo já está aqui Maravilhoso Sequinho, hidratado Acabei de finalizar o vídeo do cronograma capilar Editei Estava aqui sentado no sofá editando E estou salvando o vídeo para poder postar Porque tem que sair hoje ainda Hoje é quarta E agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui no sofá Vou colocar o paninho aqui Que eu tinha colocado para lavar E vou filmar para vocês E agora eu vou dar uma ajeitada E agora eu vou dar uma ajeitada Prontinho, gente Arrozinho pronto Feijão Acabei de refogar Um potinho que estava no congelador Tem até uma pedrinha aqui ainda descongelando Aqui, franguinho Ele fica assim Bem macio Soltando do osso E o caldinho aqui no fundo Está bem grossinho E vocês lembram que a água estava até aqui Olha como ela já secou toda E aqui são os legumes A batata, inhame, aipim e beterrado Fica macio Olha como vocês podem ver Está até desmanchando Fica grossinho o caldinho Eu amo E essa é o almoço barra janta Eu vou almoçar Isso aqui, gente Arroz, feijão Os legumes E eu tinha uma carne ralada E o restinho pronto Na geladeira Eu esquentei Vou almoçar isso E o frango Os legumes E o restante do arroz E feijão, né Vai ficar para a janta Então, gente Agora já almocei Já veio um rapaz de roupa aqui em casa Já fiz acerto Das roupas íntimas que eu vendo Peguei novas Tirei foto Postei tudo E agora eu vou tirar umas roupinhas da corda Dobrar, né Para poder guardar no guarda-roupa E depois eu já vou finalizar o vlog por aqui Pois é Não tem grandes coisas para eu mostrar mais ainda hoje Daqui a pouco meu esposo chega A gente vai jantar A janta já está pronta Como vocês viram Eu fiz o almoço sobrando Aí eu vou esquentar a janta Vamos jantar Depois vamos ficar vendo televisão Depois, naturalmente Ele dorme E eu fico mexendo no telefone Editando vídeo Fazendo algumas coisas assim E Se eu Estiver com pouco sono Aguardo até o horário do Big Brother E assisto o Big Brother na TV Se não Eu vou dormir E assisto no outro dia Então Eu vou só Arrumar as roupas Dobrar as roupas Que eu vou tirar da corda E depois eu volto Para finalizar o vídeo E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto